Isso aí, falando hoje, né, que a gente está numa reflexão sobre esse período em que a família precisa lidar com um paciente que ele tem uma doença que já não tem possibilidade de cura, né? A gente fala doença terminal, doença sem possibilidade de cura, mas é bacana a gente falar nessa questão. O conceito de doença terminal, o que se chama de uma doença terminal é o quê? São pacientes que têm um período de vida inferior a seis meses, como prognóstico. E hoje em dia a gente tem muitas doenças que o tempo de vida vai muito além desse, né? É uma doença que não tem possibilidade de cura, vai muito além e eu realmente tenho aprendido aqui no Cabeça Pra Cima de que o mais importante de tudo é a gente poder aprender a lidar com esse tempo, né? Pra que a gente possa garantir uma vida com qualidade, uma sobrevida da melhor forma possível. Mas até pra gente falar sobre isso, é aquela questão. O não contar pro paciente, a dificuldade de contar é uma dificuldade da própria família de aceitar essa situação? Eu vivi exatamente essa situação. Eu recebi a notícia antes da minha família, antes do meu pai, inclusive da minha mãe. E num primeiro momento eu achei que era a minha obrigação protegê-los. Eu achei que eles não iam saber lidar com a situação e eu comecei a arrumar muletas psicológicas. Que na verdade era porque eu não queria me confrontar com a situação. Então eu falei assim, ele não vai saber lidar, então vai ser pior pra ele, ele vai entrar num declínio psicológico, vai levar um declínio físico, etc, etc, etc. Não só é muito delicado, óbvio que depois você começa a processar aquilo e entende que não pode ser daquela maneira. Até porque a sobrecarga vai ser absurda. Sim, e é muito grande mesmo. Você não vai ter como lidar com aquilo. Mas o que eu posso falar, por experiência de tratando pessoas nessa área, é que não é só a questão do momento ali, mas é o pós também. Porque depois da morte, do óbito, quando você não teve naquele momento um luto antecipatório adequado, quando você não tratou, você não conversou, a dor depois é infinitamente superior. Porque não houve uma despedida adequada. Há duas polêmicas aqui. O que é melhor? É perder alguém repentinamente, porque você não sofreu ali aquele luto antecipado, ou você perder uma pessoa que você vai perdendo dia a dia. Gradativamente. Gradativamente. Bom, difícil dizer, né? Não é o caso. Mas nessa situação do paciente sem possibilidade de tratamento, que tem uma terminalidade se abreviando ali, você tem a possibilidade da despedida. E isso é muito significativo depois. Mas muito significativo. Uma coisa que eu vejo, é assim, todos os dias eu posso dizer que eu recebo um bilhetinho junto com um prontuário de um doente que vem da família. Doutora, eu não quero que ele saiba. Doutora, ele ainda não sabe. Doutora, a família quer falar com a senhora antes de falar com o paciente. Então eu chamo essa família e eu falo, olha, eu não escondo nada dos meus pacientes. Não, mas se ele souber, eu sei o que, eu falo assim, primeiro de tudo, a gente vai conversar da forma mais adequada, na medida em que ele vá perguntando, que ele vá querendo saber. E isso não é uma obrigação da família, porque às vezes a família acha que é obrigação dela contar. Isso é uma obrigação de quem está cuidando do doente. E a gente que é profissional de saúde não pode se eximir dessa responsabilidade. Não é o filho que tem que contar para o pai que a doença dele não tem cura. Só eu que estou cuidando daquele pai. Então, e o que eu falo com essa família é assim, vamos imaginar que o paciente está percebendo que está piorando, que está emagrecendo, que está tendo mais dor, que está tendo que tomar mais remédio, que fez a radioterapia e não surgiu o efeito que estava, né, que ele não voltou a andar, ok, a dor não melhorou, enfim, e aí? Ele vai perguntar e a gente vai dizer o quê? Não, você está enganado, não é nada disso, que bobagem, você está muito melhor. Quando ele perceber de fato o que está acontecendo, e ele vai perceber, ele não vai confiar em ninguém. E aí eu falo, vai confiar em vocês que são familiares, não vai confiar em nós que somos profissionais de saúde cuidando dele. Então, no momento que ele mais precisa de todos nós juntos, ele vai estar sozinho. Entendeu? É, eu acho importante, né, o que a gente está conversando aqui, porque são essas duas situações. Tem um sentimento muito forte do familiar, de querer proteger, né, e a gente não pode também crucificar, né, o familiar por ele no impacto da notícia ter essa reação, até porque ela é instintiva. E natural e humana. E natural, é humana, isso. E também tem o outro lado, que é justamente esse descompasso, né, ou seja, o paciente vai trazendo as suas demandas a partir do momento em que percebe a progressão da sua doença, né, percebe que não levanta mais, percebe que não se mexe mais, percebe que não consegue ter determinados comportamentos, determinadas reações, percebe o cansaço, percebe a falta de ar, né. Então, isso vai acontecendo quase que diariamente, né, e a família, por sua vez, né, na sua tentativa de proteger, também percebe que o esforço está sendo sobre-humano, né. Então, assim, no nosso trabalho, na minha experiência, né, no setor de psicologia do hospital, nós temos quatro grupos de atuação hoje. Nós trabalhamos com cuidados, né, de reabilitação, nós trabalhamos com cuidados continuados, que são aqueles pacientes que vão por um determinado período de tratamento e depois tem a possibilidade de estar retornando a domicílio. Nós trabalhamos com os cuidados paliativos não-oncológicos, que são essas doenças crônicas, degenerativas, que abrangem um tempo de vida. E nós trabalhamos com os pacientes oncológicos, né, onde recebemos pacientes com tempo de seis meses e até mesmo em questão de dias, né. Hoje, esse universo dos pacientes de cuidados paliativos oncológicos fica em 20% para nós. Então, o período que a gente tem, quando o paciente chega já num processo bem final, né, o nosso foco é a família. O nosso foco é abrir o espaço para que essa família traga a sua dor, né, para que essa família possa estar fazendo as suas despedidas, né, como o pastor trouxe. Trazendo espaço para que a família possa estar colocando, mesmo que aquele paciente não interaja mais, né, sob o ponto de vista verbal, por aquilo que não foi dito, ao longo de uma vida inteira. Ele vai sentir, né, ele vai perceber, ele vai sentir o sentimento. A gente abre o espaço para esse luto antecipatório. A gente vai trabalhando essas perdas gradativas. E na nossa experiência, a gente tem percebido muito a diferença que faz justamente no pós-óbito, né. Porque no momento que o paciente se vai, essa família, né, tem a sua dor, tem a sua tristeza, mas tem a sua consciência tranquila de que fez tudo que era necessário fazer até aquele momento, né. E aí a gente vai estar indo um pouquinho mais além, que é justamente poder desmistificar um pouco essa mentalidade cultural, né, de que já que o ser humano está morrendo, não se fala sobre isso, né. E isso é uma das coisas que os familiares trazem muito para a gente no hospital, né. Eu nunca encontrei um lugar onde eu pudesse estar falando da morte abertamente, né. Então, o trabalho da psicologia, né, o trabalho da assistente social, né, que vem a ser justamente o acompanhamento desses procedimentos todos, né. Porque muitas vezes a família não tem a menor noção, né, por onde começa. Às vezes recebe o diagnóstico a um tempo muito curto até o momento do óbito, né. O trabalho dos médicos, né, de poder estar dando todas as medidas de conforto para que não haja sofrimento. Porque essa é a dor da família, o ser que eu amo vai sofrer, né. É isso. É o sofrimento da morte, o sofrimento do período da doença, né. Às vezes dessa coisa do processo degenerativo, a perda de capacidade, né, da convivência, etc. Isso muda, isso muda completamente. Às vezes o próprio paciente, talvez ele não perceba tanto, a gente perceba numa velocidade maior e sofre mais. Mas eu quero te dizer, querido, que a gente está falando disso aqui, de repente você pode até estar aí assustado para dizer assim, cara, vocês estão falando muito de morte, vamos falar de vida. Mas sabe por que? A gente tem medo de falar da morte. E a gente não precisa ter medo de falar, porque quando a gente fala sobre isso, a gente vai lidar melhor, a gente vai viver melhor. Falar sobre a morte nos ajuda a viver melhor, né. Ajuda a viver melhor. Assim do que vocês, eu não quero perder de fazer três perguntas, três colocações aqui. Você estava falando que quem tem que falar para o paciente é o médico. Agora, eu acho que de fato é a melhor pessoa, é a que deve estar mais preparada. Não que ele esteja aqui, tem que fazer isso sozinho. Perfeito. Entendeu? Mas o paciente vai ter perguntas muito claras sobre o tratamento. E o médico precisa estar ali dizendo para ele o que está acontecendo e quais são as propostas que estão vindo. É responsabilidade nossa. Eu só peço desculpas para fazer uma intervenção sobre isso, sem discordar dela. É assim, infelizmente, às vezes, com um enorme respeito pela classe médica. Meu filho, por sinal, está se formando. Muitas vezes o médico não é treinado. Essa é a minha pergunta. Mas que a minha colocada não, porque às vezes... E aí é que eu preciso da psicóloga, que muitas vezes está muito mais capacitada. São tão secos, são tão duros. Eles perderam a sensibilidade desse processo, né? E dão uma notícia de uma maneira tão dolorosa que, meu Deus... E às vezes com um ar de inferência. Exato. O profissional da medicina precisa entender que, com quanto para ele possa ser algo comum e natural, para aquela pessoa é a vida dela. É o único. Para aquele familiar é a vida de um ente altamente querido e singular. Então, sim, eu tenho que entender o funcionamento do outro, né? Senão, a coisa fica muito... e aí é complicado. E aí é como você traz, né? Colocar-se no lugar do outro. A empatia. Porque isso é fundamental. É difícil para o profissional dar uma notícia assim? Com certeza. Isso é indiscutível. Mas, assim, exige o que é uma preparação. Exige uma técnica. Exige um respeito ao ritmo do outro. Porque nem sempre o profissional traz a informação e aquele que está recebendo vai ter essa assimilação naquele momento. Ela precisa, a família precisa de um tempo para poder assentar essa ideia. Então, poder estar dando mais notícias minimamente exige, sim, que o profissional esteja preparado para isso. Porque, se não, ao invés de estar auxiliando no processo, é um fator dificultador. Verdade. E a notícia mal dada, ela pode trazer um baque tão forte no familiar, no próprio paciente, que isso vai prejudicar, né? Essa, essa, esse tratamento, esse período, essa interação. Comunicação, é mais um ponto, efetivamente, a ser vencido nessa história. Na realidade, quando a gente fala de comunicação, a gente sabe que a maior parte das coisas confusas que acontecem são por erro de comunicação. A gente não tem se comunicado bem no momento como deveria ter acontecido. Então, a gente tem hoje vários treinamentos para como o profissional de saúde deve se comunicar, né? A gente tem cursos de como dar mais notícias, a gente tem vários treinamentos. E, por exemplo, na unidade que eu trabalho do Inca, a gente tem muita responsabilidade de formar residentes. Então, os médicos que passam por nós, eles têm um pouco desse cuidado. A gente passa para eles essa questão. Inclusive, a gente faz treinamentos de comunicação de mais notícias, a gente faz dinâmicas de como isso pode acontecer, para que esse residente já vá, desde o início da residência, aprendendo como se comunicar de forma adequada com aquele paciente. É isso aí, eu acho que eu tinha que fazer parte mesmo do curso. Eu acho. Eu acho que tinha que ser da graduação. Medicina, de psicologia, dessa questão. Inclusive de teologia. De teologia. Inclusive de teologia. A formação pastoral, ela exige uma formação para essa área, né? Porque o pastor é alguém que tem uma ligação muito forte com aquela pessoa, com a ovelha. E ao dar a notícia, eu já tive a oportunidade, se eu posso usar essa expressão, de dar a notícia do falecimento de alguém. Olha, seu pai faleceu, sua mãe faleceu. E você tem que ter todo um zelo e um cuidado com isso, porque não é assim. É verdade. Aquele momento ali é extremamente delicado. Sem dúvida. Queridos, eu já preciso dar uma nova paradinha e a gente vai para o próximo bloco. E nesse outro bloco, eu queria tratar com vocês sobre essa questão de como a família pode lidar com esse momento. O que fazer, a importância da presença da família, da conversa. Muitas vezes a gente fala, até do ponto de vista espiritual, né? Uma pessoa que ela tem fé em Deus, ela passa melhor por esse tempo, tanto o paciente quanto a família. Mas muitas vezes a gente fala tanto na fé em Deus, mas a esposa é que fica responsável por cuidar do marido, ou o marido da esposa. Os filhos, eles se afastam. Eles, o dia a dia, né? Da vida moderna, nos faz, às vezes, não dar atenção. Depois a gente vai dizer, puxa, eu podia ter feito mais, mas eu queria que vocês pudessem dar dicas, orientar a família para aquilo, né? Para esse tempo em que a gente está passando por essa trajetória. Um tempo tão importante. Um tempo tão importante e precioso. Para que a gente possa dizer isso mesmo. Olha, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não enganamos, vivemos, tratamos e hoje a gente vai passar pela dor, mas ela é natural, mas minimizada, tá bom? Vocês são as pessoas certas para orientar nesse momento. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim